Olá, mundão! Hoje eu vou falar do produto Milkshake. Confere aqui! Gente, eu fiz a resenha desse produto. Pra quem não sabe, ele é um cronograma capilar, então ele já vem uma máscara que tem o cheirinho de um sorvete de baunilha e três caldas que representam óleos que vão fazer a hidratação, a nutrição e a reconstrução. Então tem o óleo de coco, que ele é branquinho assim, ele é pra nutrição. Tem o óleo de morango, que ele é pra hidratação. O óleo de chocolate, que é pra reconstrução ou restauração. E a máscara, que é uma máscara inteira, ó. Uma máscara inteira, né, que você pode... Ó. A textura. E aí eu testei cada etapa, eu fiz um cronograma. Se você ainda não sabe qual é a ordem do teu cabelo, o que o teu cabelo tá precisando mais, dá uma olhadinha aí no vídeo de porosidade que eu explico. Tá o link aí. Antes de assistir esse vídeo, eu acho que eu te recomendo você ir lá, dá uma olhadinha pra você saber melhor. Ele vem com o encarte, justamente pra você que já sabe qual é o teu cronograma capilar, seguir a tabelinha direitinho, ó. Vem a tabelinha pra você seguir se você precisa de um... Pra tratar um cabelo que tá ressecado, pra um cabelo que tá médio, só um cabelo que você tá precisando de uma hidratação. Então, cada etapa tem um cronograma capilar que você vai seguir. Ele vem explicando a função de cada óleo. Então, o processo pra você fazer o seu cronograma, ou a forma de você usar esse produto, é assim. Ele tem quatro doses e ele tem uma reguinha de marcação. Então, cada dose é até onde você vai parar. Então, eu usei a tampinha como medida. Cada duas tampinhas dessa é uma dose. E aí você pega uma colherzinha lá daquela máscara branca, bota num potinho. E pega umas duas tampinhas do óleo, mistura. Mistura só com aquela máscara que você reservou. E aí sim, você passa no cabelo. Eu deixei agir em torno de uns 20 minutos. Todas elas fiz em dias alternados. Fiz em dias seguindo o cronograma capilar. Não foram todas de uma vez. Cada dia eu fui analisando como que cada uma ajuda no meu cabelo. Então, uma deu mais brilho. Outra realmente deu só mais sedosidade. Outra realmente deu só mais sedosidade. Outra realmente deu só mais sedosidade. Então, vamos entender mais o que cada uma dessas etapas. podem fazer no seu cabelo. A de morango, ela vai fazer uma hidratação. Ela vai repor água no seu cabelo. Ela vai manter a umidade do tussif. Isso vai te trazer de volta o brilho do seu cabelo. O legal da nutrição, e o que eu pude perceber, é que ele diminui o frizz, dá brilho. Que ele repõe, que ele devolve os lipídios dos fios. Ele dá uma maleabilidade no cabelo, você deixa o cabelo mais sedoso. E a restauração, que foi de chocolate, que eu pude testar, ele repôs proteína e acabou reconstruindo os fios que estão porosos, danificados. Então, essas são as funções de cada produto. Eu gostei de todas as etapas. Cada uma teve sua função. Eu deixei realmente agir no cabelo. Eu lavei com água fria, pra potencializar os resultados. O cabelo realmente ficou mais sedoso, mais brilhoso, com cara de mais hidratado. E ele se prolongou durante a semana. Então, se você tá pensando em montar um tratamento pro seu cabelo, tá aí uma opção. O milkshake. Então, se você gostou de conhecer como era o processo e o passo a passo, dá um joinha, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos.